Estamos indo no SuperTarget Olha o carrinho que louco aqui É, tá legal Nicolas? Legal Um carrinho diferente Tá um sol Vamos, vamos Eu acho que nós já viemos outro dia aqui Eu até filmei, mas eu vou filmar Tem umas camisetas aqui Aqui também tem camiseta de personagens No Walmart é mais barato Mas aqui também tem Ó Que legal Um laser e um chaveiro Aqui é um laser Corrinho Maneiro Ó, tem até orelhinho Corrinho Dirt Vader Aqui mais camiseta do Star Wars, ó Muito fera, muito fera Doze dólares Fica louco, né? Você vai querer comprar tudo O negócio, ó Que bonito Deu um problema essas coisas Eu vou ficar querendo comprar tudo Tudo a hora Olha que louco Camiseta do Batman Eu tenho uma dessa cinza Ó, Batman Superman Todos os heróis misturados Vou mostrar um negócio Vou mostrar um negócio legal aqui, ó Os moletons do Star Wars Olha aqui Jaqueta do Chewbacca Deixa eu pôr ela, peraí Cofrinho Que legal do Snoopy, ó Doze e noventa e nove É de louça Ó, do Dart Que louco Nossa, muito louco, né? O duro vai ser quebrar depois Vai dar uma dó Vai ver se ele abre embaixo Ah, ele abre embaixo Aí sim, aí sim Senão dá dó Tá no Halloween Tem um monte de fantasia aqui, ó Um tubarão Poxa, um tubarão, Nig Colocando a fantasia de pizza Acho que ele quer ir acender pizza no Halloween Tem um cachorro quente ali, ó Tem um cachorro quente ali, ó Olha esse mochila, esse mochila é muito barato Esse mochila Olha o que o pai achou Legal Olha cada coisa que me calma E aí Esse mochila é feliz Tá branco E aí Um collector Uuuu E aí E aí João